ISEG, 110 anos. Provavelmente se interrogarão porquê que se celebram 110 anos do ISEG. Porquê? Normalmente celebra-se um conjunto de datas mais redondas. 50 anos, 75 anos, 100 anos, 125 anos, 150 anos. Mas porquê 110 anos? Eu encontro uma explicação. E a explicação é a seguinte. É esta geração que vive os 110 anos e não vai esperar pelos 125, nem sequer pelos 115. Então decidiu arredondar para um momento em que não é demais recordar o passado, olhar para o presente e prospetivar o futuro. Olhar para o passado, 110 anos, mais de um século, significa que houve um longo percurso seguido pelo ISEG desde que nasceu com a República e abriu caminho para o que viria a ser uma grande escola de economia e depois também uma grande escola de gestão e também uma grande escola das ciências, da macro, da microeconomia, da relação entre a economia e a sociedade e a política e uma visão global de desenvolvimento integrado e sustentável. Foi por passos. Eu assisti a alguns desses passos. Assisti ao salto que foi o então ISEF e o papel que ele teve na governação, em momentos fundamentais, no poder público como no setor económico, que atravessou regimes políticos, que atravessou regimes económicos, que atravessou regimes sociais e que foi marcando e antecipando aquilo que haveria de ser a rápida aceleração na vida nacional. Primeiro, ainda em ditadura, nos anos 50 a 70, depois em democracia, rapidamente até o presente. É um grande passado. mas depois tem um assinalável presente e aponta para um ainda mais promissor futuro. É disso que se trata, a propósito dos 110 anos, do desafio desse futuro, do desafio do desenvolvimento sustentável inclusivo, prospectivo, acompanhado de coerção social. é esse o vosso objetivo, é esse o contributo importantíssimo que se espera de vós, é esse o objetivo nacional. Com competência, com abertura de horizontes, com interdisciplinaridade, com relacionamento interno e externo, é disso que se trata e por isso os felicito vivamente nestes 110 anos. Isso é um pronúncio de um grande futuro. ISEI, 110 anos.